Eu passei um material, disponibilizei um material didático aí para vocês. O que contém nesse material didático? Ele contém o texto da revista de escola dominical com alguns comentários que eu acrescentei. Ou seja, você pode usar essa revista digital, utilizar esse texto, né? No seu trabalho na escola dominical, ok? E, durante a aula, o aluno está com a revista, você está com essa revista especial, onde já tem um comentário colocado para você fazer exatamente naquele ponto da revista, né? Bom, a revista que eu coloquei aí para vocês, ela tem a capa, né? A primeira folha é a capa, o tema desse trimestre vai ser sobre o espírito da Babilônia, a luta da igreja contra o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, essa primeira lição vai exatamente caracterizar o que seria esse espírito para ele, para o autor da revista, ou a posição que as igrejas evangélicas sempre tiveram sobre o que seria essa Babilônia, essa abominação da Babilônia, esse espírito da Babilônia que aparece no Apocalipse. Tá bom? Então, essa lição vai definir o que é esse espírito da Babilônia na visão do autor. Na página 2, tem o tema da lição, a igreja diante do espírito da Babilônia. Sempre que você encontrar um texto com letras em negritos, com tinta escura, tinta preta, significa que é o texto original da revista. Por exemplo, se você for passando, na página 3, só na página 4 que você vai encontrar um texto que não é da revista. O texto que não é da revista, o texto que eu comento, é um texto que está em verde. Então, por exemplo, na página 4, ele começa, é a introdução, ele começa o texto da revista em preto, depois tem um texto da revista que está em azul. Esse texto da revista em azul é sempre o texto que eu vou ler com vocês. Então, na introdução da revista, ele diz, por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Ele está falando do Apocalipse, né? Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Então, esse texto aqui da revista, eu tenho uma posição diferente. Eu acho que ele não está correto na sua forma de agir. Por que você não dizer o que é a Babilônia apocalíptica? Que é isso que ele está dizendo que vai fazer, né? Ou seja, ele não vai se posicionar. Mas vocês vão ver durante toda a revista que acontece o seguinte. Ele acaba reconhecendo que essa instituição, ela participa do projeto do anticristo. Ou seja, e o projeto do anticristo é enganar Israel e a igreja. Tá bom? Então, nesse ponto, eu vou dizer que não é correto ele dizer que não vai se posicionar, né? Nós temos que nos posicionar. Bom, o comentário em verde que eu coloco diz assim, na página 4. É estranha a posição do autor de não se posicionar. Se nós estamos nos últimos dias, como a maioria dos cristãos acreditam, temos o compromisso de identificar este agente do mal, para que a igreja não seja enganada. Bom, e falar em engano, eu comento, o apóstolo Paulo afirmou que haverá uma apostasia nos últimos dias. E o que é apostasia? É exatamente um grupo de pessoas que seguiam o caminho correto, começaram a seguir o caminho errado, por conta de influência de doutrinas. Ou seja, vai começar a seguir uma doutrina errada. Então, eu coloquei aí, segundo o Tessalonicenses 2, 3, que o apóstolo Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda de Cristo não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, olha, junto com a manifestação do anticristo, vai ocorrer uma apostasia. E apostasia significa o quê? É um desvio, é abandonar a doutrina verdadeira e começar a seguir uma doutrina falsa. Em 1 Timóteo 4, 1, o apóstolo Paulo diz, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, a apostasia está ligada à doutrina. Então, se existe um agente do mal que o Apocalipse apresenta, eu penso que a revista deveria se posicionar, sim. Mas talvez, eu até penso que para uma instituição, talvez seja problemático se posicionar, mas não existe nenhum impedimento na lei do Brasil para uma instituição como a CPAD, que publica essa revista, se posicionar dizendo que é a Igreja Católica. Ou talvez eles tenham mudado de opinião, aí eles deveriam ser claros, como alguns estão dizendo na internet, que mudaram de opinião. A Igreja Católica não é mais a Babilônia Apocalíptica. É o que alguns estão dizendo. Aí tem que explicar por que mudou de opinião. O comentário prossegue. Sabemos que esta apostasia representa um abandono da sã doutrina por doutrina de demônio. Ou seja, doutrinas que viriam para enganar a humanidade. A pergunta que fica é, por que a Assembleia de Deus não quer se posicionar? Estou falando da revista aqui, né? A revista é a órgão oficial das Assembleias de Deus e deveria se posicionar. Dizer se ela acredita que é a Igreja Católica, ou se ela não acredita, por que ela não acredita. Mas ela escolheu o silêncio. É estranho, você escolheu um tema para um trimestre e você não vai dizer qual é a sua posição sobre o que é essa Babilônia Apocalíptica. O comentário prossegue. Identificar a Babilônia literal é fundamental para entender o espírito da Babilônia. Olha, eu utilizei o tema da revista, que é a lição, tudo, que é o espírito da Babilônia, todo trimestre vamos estudar sobre essa luta contra a Babilônia e aí ele diz que ele não vai identificar a Babilônia literal. Ou seja, se você não sabe quem é a Babilônia, você não sabe nem contra quem você está lutando. Tá bom? Pois bem, na página 5 vem um texto em negrito, que é o texto da revista, né? Ele diz, nosso objetivo é alertar a Igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. É, mas vocês vão ver que essa generalização são os aspectos gerais, isso daí não é bom, porque o Apocalipse, ele fala de vários agentes do mal e essa mulher, ela é um dos agentes do mal. Então, ele está colocando aqui que todo o mal representa essa Babilônia. Isso não é verdade. Ela representa uma característica do mal. Nesse sentido, mais ou uma vez, a revista estava muito ruim nesse ponto, né? Eu achava que era melhor ele se posicionar. Pois bem, o comentário prossegue. O Apocalipse apresenta vários personagens do mal. A Babilônia apocalíptica é um desses personagens. A religião criada por Nimrod e sua mãe, Semiramis, dominou o mundo antigo. Bom, aqui para explicar quem é a Babilônia no Apocalipse, você tem que entender a própria história que a Bíblia conta, que a Babilônia, ela era uma cidade e surgiu uma rebelião nela logo após o dilúvio, por um homem chamado Nimrod. E ali, naquela rebelião, ele criou uma religião. E essa religião é que dominou o mundo antigo. Todos os estudos de religião antiga confirmam isso. Então, para isso, eu coloquei aí para vocês um texto da Enciclopédia da Bíblia, de Tênio Mérion. Ok? E o que ele vai dizer aqui sobre essa religião da Babilônia, isso é um consenso entre os historiadores. O mundo antigo tinha uma religião só. Tá bom? Então, o texto da Enciclopédia diz a confirmação final que essa religião da Torre de Babel vai dominar o mundo, ele diz, é encontrada no período de Amurabi, onde, numa carta de Zinhilin, de 1730 a.C., de Mare, Dagom é igualado a Enlil, o deus babilônio. Bom, então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Ele está contando a história lá de 1730 a.C., então, para você visualizar, o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C. E a religião da Babilônia, ou seja, Nimrod, ele viveu cerca de 150 anos depois do dilúvio. Ele fazia parte de uma segunda geração, ele era um neto de 100. Ok? Então, Nimrod, ele viveu próximo de 2200. Então, foi nessa época que foi fundada a religião da Babilônia. E ele está dizendo que cerca de 500 anos depois, 470 anos depois, lá nos dias do rei Amurabi, existe confirmações arqueológicas de texto, ele está citando várias, falando que o Deus daquela região era o Deus que tinha surgido na Babilônia. E eu vou mostrar outros documentos também, mostrando para vocês a origem daquela religião que é chamada no Apocalipse de religião da Babilônia. A Babilônia Apocalíptica. A enciclopédia prossegue, olha, ela diz, essa religião vai dominar o mundo até os dias do Novo Testamento. As divindades romana, grega e cananeia derivam da religião da Babilônia. Ela é a religião que se assenta sobre o Império Romano, a enciclopédia da Bíblia de Tereumério. Por quê? Porque nós veremos que o Apocalipse diz isso, que o Império Romano é uma vítima dessa religião. Cinco outros impérios já tinham sido uma vítima dessa religião porque ela estava sempre dominando os reis, sempre dominando os imperadores. Era ela que determinava o quanto que seria a vitória ou a derrota dos imperadores na guerra. Então, essa religião estava sentada sobre os reinos. Por isso que ele falou aqui que ela estava sentada sobre o Império Romano. Nós veremos com detalhe mais à frente por que João usou essa expressão. O texto da revista prossegue. Nos dias de Constantino, essa religião da Babilônia foi organizada com personagens bíblicos, tendo destaque para Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro e a Igreja Católica determinou esse dia como sendo o nascimento de Jesus. Também o culto a Semiramis, que no Império Romano era chamado de Diana dos Efésios, foi aplicado a Maria no ano 431 da Era Cristã, no concílio de Éfeso, onde foi atribuído a Maria os três principais títulos de Semiramis, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Esse texto que eu coloquei aqui, você pode pegar todos os historiadores da Igreja Católica, inclusive, dos protestantes, e eles vão colocar exatamente essa data. a Igreja Católica escolheu um concílio lá na cidade de Éfeso, onde Semiramis era adorada como Diana dos Efésios e lá nesse concílio ela pegou o culto de Semiramis e se estabeleceu em Maria. Até as imagens que se encontram de Maria na internet, ela amamentando Jesus, isso é cópia da religião da Babilônia, onde Semiramis aparecia amamentando Tamuz. Então, essa enciclopédia da Bíblia, ela diz a religião que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento era a mesma religião da Babilônia. E a história diz que essa religião que dominava o Império Romano, ela foi adaptada pela Igreja Católica com nomes cristãos. Então, a Igreja Católica é realmente a Babilônia apocalíptica, nós não podemos deixar de falar isso. Na página 6, eu coloquei para vocês alguns exemplos do que pregava as Assembleias de Deus há tempos atrás. Vou colocar alguns autores antigos que escreveram nas Assembleias de Deus. Bom, eu estudei num seminário das Assembleias de Deus em alguns professores de lá, eu até coloquei aqui, por exemplo, o professor Abraão de Almeida, o Lourenço Osso, que era professor também, todos eles ensinavam, coloquei o Armando Chávez Cohen, que era um judeu, um israelita, levita, que se converteu ao cristianismo e foi destaque escrevendo nas Assembleias de Deus. Então, todo o posicionamento das Assembleias de Deus na década de 80, eu digo que foi nessa época que eu me matriculei no seminário que eu estava ouvindo, foi em 1984 que eu me matriculei no seminário das Assembleias de Deus, o antigo IBP. Então, o que ensinava no seminário, na escola dominical, tudo, era que a Igreja Católica é a Babilônia Apocalíptica. Então, se ocorre essa mudança, isso aí é um sinal de apostasia, irmãos. Isso é um sinal de que está havendo uma aproximação entre, pelo menos, algumas Assembleias de Deus. Nós não sabemos quais, algumas já declararam que realmente estão se aproximando da Igreja Católica. Bom, então eu coloquei aí um texto do Abraão de Almeida do livro Babilônia Ontem e Hoje, que ele fala exatamente sobre essa religião da Babilônia e ele confirma, como a história confirma, que aquela religião da Babilônia, que é a religião de Roma, foi colocada na Igreja Católica. Eu tirei um trecho da página 115 para vocês que diz, Há profecias na Bíblia que falam da formação da futura Babilônia religiosa, que não era somente o catolicismo romano atual, mas uma organização da qual farão parte outras igrejas apostatadas da fé. Note-se que esta profecia é para os últimos tempos nos quais estamos vivendo. Bom, esse aqui foi um livro que eu comprei em 1982, do Abraão de Almeida era um dos professores do BP onde eu estudei e a CPAD tinha publicado esse livro dele. Então, eu estou colocando o texto aqui para mostrar para vocês que essa não é uma interpretação nova. O que eu estou falando é que estão tentando mudar a interpretação de que a Igreja Católica não é a Babilônia Apocalíptica. E como essa instituição pratica o culto aos mortos que eu digo é a principal coluna da religião de Baal, da religião da Babilônia. Por quê? Porque o culto aos mortos, a pessoa que vai participar de um culto aos mortos, ela, na verdade, vai participar de um culto ao demônio. Ela não sabe, mas os mortos não podem ouvir nada. É por isso que a Bíblia condena, Deus chama de abominação. Então, se a Bíblia condena de forma tão clara o culto aos mortos, como que nós vamos nos fazer aliança com uma instituição que pratica o culto aos mortos? Não pode, né? Não deveria, de jeito nenhum. Coloquei também Armando Chaves Cohen, que eu disse para vocês, era um israelita da tribo de Levi, que se converteu no Evangelho, e ele diz, na sua obra Estudos sobre Apocalipse, um comentário versículo a versículo. A mulher tem sede numa cidade de sete montes. Por mais de mil anos, Roma, a cidade, e o papado têm sido considerados praticamente como uma e a mesma coisa. Ainda hoje, Roma é o papado. Nenhuma outra cidade é chamada a cidade dos sete montes. Nenhuma outra tem governado sobre a terra. A Roma pagã, ou seja, a religião de Roma, a Roma pagã governou o mundo por séculos. A Roma papal tem, durante muitas eras, empunhado o domínio em nosso planeta, como nenhuma outra cidade. É em Roma que a mulher está assentada. A cidade e o sistema são coalescentes, ou seja, estão juntos. A religião, a religião, aquela religião de Roma dedicada a Júpiter, ela é a mesma religião católica. A igreja católica mantém aquela mesma prática. A igreja católica, nos países onde ela chegava, ela obrigava os outros povos a seguirem a religião dela e normalmente os povos espíritas aceitavam. Por quê? A igreja católica tinha o que eles praticavam no paganismo. O que era? O culto aos mortos. Assim, os incas, as tecas, os maias foram morrendo até que eles desistiam e falaram vamos ser católicos e a gente continua cultuando os mortos. Então, eles continuaram com aquela prática de cultuar os mortos, só que agora na igreja católica. Tá bom? Bom, na página 8, eu coloquei aí pra vocês uma das características da religião da Babilônia, qual era? Era o poste ídolo. Então, eu coloco ali a Praça de São Pedro, lá em Roma, local da igreja católica, onde ela tem um poste ídolo, e aquele poste ídolo foi trazido e colocado naquele local trazido do Egito. Então, por que ter um poste ídolo lá no Vaticano? Tá bom? Isso é mais uma evidência de que realmente essa instituição é ligada a essa religião. qual é uma das características que o Antigo Testamento dá para a religião de Baal? A religião da Babilônia. Era o poste ídolo. Tá bom? Por quê? Porque todo o culto deles envolvia orgias sexuais. Homens com homens ou homens com mulheres. Isso era comum. Então, tá lá no Vaticano, o poste ídolo bem na frente. E eu, aproveitando como ali é o Vaticano, eu coloquei um comentário em verde para vocês aí na página 8. Vaticanus era uma divindade pagã romana responsável pelo vaticínio, ou seja, responsável pela capacidade da criança falar. Por conta dessa crença, todas as crianças eram consagradas a Vaticanus logo após o nascimento. A Igreja Católica substituiu essa prática pelo batismo de recém-nascido e a sua sede é dedicada a essa divindade. O nome Vaticano, vocês podem procurar num dicionário de religião, vocês vão encontrar. Vaticanus era uma divindade romana. Então, a sede dela é uma... é dedicada a uma divindade romana. Bom, coloquei aí também algumas gárgulas, vocês talvez já tenham visto, até em filme. Isso aí, a Igreja Católica quando construiu, principalmente na Idade Média, a Igreja, as igrejas, ela construía esses demônios aí em cima. Isso, não é que alguém foi lá e colocou escondido, não. Então, é muito estranho, esses demônios funcionam como vigias das igrejas. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar diversas igrejas católicas como essa vigia de demônios. Isso é muito estranho. Na página 9, eu coloquei aí também um exemplo para vocês, vocês podem pesquisar na internet, aquele ali é o auditório do Papa. É um auditório, ele foi construído, intencionalmente, não foi escondido, ele tem o formato da cabeça de uma serpente. Isso é oficial, eles não esconderam, não. Eles fizeram, o auditório onde o Papa faz os seus discursos, esse auditório é o formato da cabeça de uma serpente. Isso na primeira foto está ali, o auditório e uma cabeça da serpente. E mais abaixo, quando você entra no auditório, se você observar, é como se você estivesse entrando na boca de uma serpente. Então, você vê lá no final as duas presas da serpente e o Papa se assenta lá entre as presas da serpente. Ou seja, o Papa se apresenta como a voz da serpente no mundo. Olha que coisa estranha. Você tem uma religião que ela pratica o culto aos mortos. Ela se apresenta como a voz da serpente no mundo. Então, essas não são características de igreja. Alguns exemplos que eu já passei aqui, né? Ou seja, são características da religião da Babilônia. Na página 10, capítulo 1, na revista, diz Babilônia e seus significados. Número 1, a grande prostituta. A personagem é apresentada como grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Bom, essa religião estava assentada e está assentada até hoje porque o Apocalipse diz que ela estará assentada até durante a grande tribulação quando o Apocalipse diz que a besta resolve destruí-la. Ou seja, o poder político vai decidir em um determinado momento na grande tribulação destruir essa falsa religião. Ok? Mas, nesse momento, a igreja já foi tirada da terra. Ou seja, ela já não vai ter mais serventia para o anticristo. Por isso que ele vai destruí-la. Eu coloquei em verde abaixo um comentário meu. Eu digo, os reis da terra se prostituíram com a religião da Babilônia e sabemos que nos últimos séculos a igreja católica esteve assentada sobre os reis da terra. Vocês sabem que, oficialmente, a partir do ano 1079 da era cristã, para colocar em tempo redondo no ano 1100, o que aconteceu? No ano 1100, o Papa Gregório, foi um pouco antes, o Papa Gregório o Grande, ele conseguiu fazer uma mudança histórica na autoridade da igreja católica. Desde Constantino, o Papa, ele estava no mesmo nível do imperador. Ele estava no mesmo nível do imperador. Deus falava com o Papa e falava com o imperador. No começo foi assim, porque Constantino, ele era, na verdade, quem mandava na igreja católica, ele era o sumo sacerdote da igreja católica, o pontífice máximo da igreja católica e continuou sendo também pontífice máximo do paganismo. Ou seja, ele fez uma mistura mesmo. A igreja católica já nasceu misturada. A história comprova isso. Ela já nasceu misturada. Então, o imperador estava no mesmo nível do Papa. Só que Gregório o Grande, o que ele fez? Ele conseguiu se colocar acima do imperador. A partir de Gregório o Grande, Deus falava com o Papa, o Papa falava com o imperador e o imperador falava com o povo. Esse imperador, polêmico, era o imperador do Santo Império Romano-Germânico, ele chamava de Sacro Império Romano-Germânico. Era o reino de Deus que o Papa disse que tinha sido instituído na Terra. Ok? O reino de Deus de Apocalipse, capítulo 20. Então, nesse reino, ele dizia, Deus fala com o Papa e o Papa fala com o imperador. Nós sabemos que é impossível aquele ser o reino de Deus, tanto que já se passaram mais de mil anos. Então, não tem como. O reino de Deus implantado na Terra em Apocalipse 20 é um reino futuro. O comentário prossegue. O fato da Babilônia apocalíptica ser simbolizada em uma mulher nos esclarece uma das suas características, pois a verdadeira igreja aparece simbolizada em uma mulher. Em Apocalipse 12 você encontra essa primeira mulher. ela está fugindo do dragão, está fugindo da serpente, em Apocalipse 12. A leitura prossegue. Logo, essa segunda mulher deve ser interpretada como uma falsa igreja. Uma falsa igreja deve praticar a essência do culto da religião que nasceu na Babilônia, o culto aos mortos. Essa característica se aplica perfeitamente à igreja católica, apostólica, romano. Então, quando o texto diz que é uma mulher, por que vai usar essa simbologia de uma mulher? Os intérpretes antigos todos concordavam. Existem duas mulheres no Apocalipse. Uma, claramente, é a verdadeira igreja ou o verdadeiro povo de Deus ou a verdadeira religião. E a outra é a falsa religião, a falsa igreja. por que? Porque ela já aparece como uma mulher. Então, são duas mulheres. São duas mulheres. E o que o Apocalipse vai dizer é que essa segunda mulher está embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, ela mata os membros da verdadeira igreja. E vocês sabem que a igreja católica criou a inquisição exatamente para executar igrejas que eles chamavam de anabatistas. Igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Isso é comprovado na história. Foi em 1215 da era cristã. Ali nos anos 1200, mais especificamente no ano 1215, no concílio de Latral. Então, ali foi criada a inquisição para matar outra igreja. Ou seja, todas as características dessa instituição apontam para a igreja católica, apostólica, romana. porque ela foi a instituição que mais matou cristãos na história. Nem o Império Romano matou por tanto tempo, porque a igreja católica, a perseguição declarada, começou em 411 da era cristã. E só vai terminar nos anos 1800. A perseguição declarada. A do Império Romano começou no ano 89 e terminou no ano 312. então a perseguição católica é muito pior. Então, pensar em uma instituição que está embriagada com o sangue dos santos é a igreja católica. Bom, ainda na página 10, na parte final, eu coloquei ali em azul o texto da revista que ele chama, diz que esse espírito da Babilônia representa também um falso sistema religioso. Ele está dizendo que representa tudo de ruim, mas o que eu estou dizendo para vocês é que a interpretação do Apocalipse que acontecia, agora tem muitos mudando, a interpretação dizia o seguinte, que existem muitos agentes do mal. Um agente do mal é o sistema religioso e existe outro agente do mal que é o sistema político, que é a besta. E aí, por isso, vão aparecer várias bestas, vários poderes políticos. Nesses últimos dias, duas bestas, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. eles são agentes do mal. Eles não representam um só sistema. Tá bom? Existe mais de um sistema. E essa mulher, qual é a questão? Essa mulher representa o sistema religioso. E é isso que, infelizmente, a revista da CPAD não teve coragem de assumir e mudou esse ensino. Tá bom? Bom, abaixo eu comento em verde, no final da página 10. O falso sistema religioso da Babilônia se manifesta nas religiões que praticam o culto aos mortos. Esse sistema religioso tem defendido a união das religiões. E a igreja católica, sendo o maior sistema religioso de culto aos mortos, está liderando esse processo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês sabem, muitas pessoas falam assim, o cristianismo é a maior religião do mundo. Irmãos, não é. Quando eles contam o cristianismo como a maior religião do mundo, eles estão contando, por exemplo, todos os católicos, mórmons, mas principalmente todos os católicos. E vocês sabem que na Europa eles contam católicos e protestantes, por exemplo. Então, na Europa, praticamente todo mundo nasce ao católico ou protestante. Então, na verdade, a maior religião do mundo hoje eu falo é a religião do culto aos mortos. O cristianismo, irmãos, não está profetizado que ele iria dominar o mundo. Não está profetizado. Nessa era do cristianismo, não. Só no milênio, no Apocalipse, capítulo 20, mas que também vai dominar porque a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra. Não será dominar através de guerra como a Igreja Católica fez, não. Está bom? Para deixar bem claro. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nós não temos que esperar que o cristianismo domine o mundo como alguns querem. Nós somos a maior religião do mundo. O cristianismo não é a maior religião do mundo. Ok? A maior religião do mundo é a religião da prática do culto aos mortos. Por quê? E a maior dessas religiões qual é? É a Igreja Católica. A Igreja Católica, que, como eu disse, pega todo um europeu, muitos americanos, canadenses, todos se declaram católicos. todos eles praticam o culto aos mortos. Eles se juntam com os hindus, com os budistas, com os xintoístas, aquelas religiões da China. Todos eles praticam o culto aos mortos. Aqui nas Américas, o culto aos mortos está, assim, reavivado. Vou dizer, olha que frase horrível. O culto aos mortos está reavivado. Inclusive, o Papa, ele participou de um culto aos mortos dedicado a um demônio asteca. Se você pesquisar na internet, sites católicos criticam o Papa por participar de culto dedicado a um demônio asteca. Então, a religião do culto aos mortos aqui das Américas, ela está junto com os católicos. Está junto com a religião hindu, lá da Índia, e também das religiões chinesas. Todos eles praticam o culto aos mortos. se você for pensar no sistema que domina o mundo hoje, o sistema religioso que eu estou falando, não é o cristianismo. E você vai fazer o que? Pastor, fiquei decepcionado com o cristianismo? Não. Em nenhum momento a Bíblia diz que o cristianismo iria dominar. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, quando o filho do homem, pois vier, achará fé na terra? Ele fez uma pergunta. Por quê? O que isso está dizendo? E nos dias da volta de Jesus, a fé estará realmente extremamente reduzida na terra. Fé, que ele está falando ali, claro, é a fé verdadeira. Porque a quantidade que existe de caminhos errados no mundo, nós sabemos, é muito maior. E a igreja católica, com seu culto aos mortos, irmãos, nós sabemos que a verdadeira igreja nunca vai cair nesse erro, mas tem pessoas que são levadas. Tem pessoas que são levadas, infelizmente. O texto prossegue, agora na página 11. O falso sistema religioso é simbolizado nessa mulher assentada sobre muitas águas, que simboliza muitos povos. A igreja católica está assentada até sobre os chineses. Inclusive, uma das bestas, um dos poderes políticos que aparece no Apocalipse, é a besta vermelha, e que ela é caracterizada por um dragão. Olha, uma besta vermelha que fala como dragão, a segunda besta que aparece no Apocalipse, que tudo indica ser a China. Agora, você fala o seguinte, pastor, me explica essa, como é que a igreja católica está assentada até sobre os chineses? Você se lembra de uma chinesa que ela segurou a roupa do Papa, e o Papa deu um tapinha na mão dela para ela soltar rápido? Se você pesquisar na internet, você encontra sites que fizeram leitura labial do que aquela chinesa estava falando. E aí você descobre o que ela estava protestando. Aquela é uma chinesa católica, porque os católicos, eles estão espantados com as coisas que esse Papa está fazendo e falando. Esse Papa já falou que Deus não existe, o que existe é uma ideia, esse Papa já falou que para chegar ao paraíso, chegar ao céu, você não precisa acreditar em Deus, isso aí é uma das coisas que ele falou, que a história da cruz é a história do fracasso de Deus, ele participou de cultos com um demônio azteca, dedicado a demônio azteca, ele foi anunciado primeiro no site da maçonaria e depois no site, depois no Vaticano, tudo isso os católicos reclamam. E o que essa chinesa católica estava reclamando? Porque uma das ações estranhas desse Papa, que eu deixei por último, foi a atitude de fazer uma aliança com a igreja comunista. A igreja comunista, ela é uma igreja que os chineses criaram, Mao Tse Tung criou para substituir a igreja católica, porque o povo já estava acostumado com aquele negócio de nascer, no caso, e também morrer, fazer aquela cerimônia, e claro, o comunismo queria continuar recebendo o dízimo das pessoas. Então, eles criaram uma religião que cobra para o batismo e tudo e recebem o dízimo das pessoas. Todos os bispos dessa religião têm que ser ateus. Eles não podem acreditar em Deus. Isso é uma exigência do governo chinês. O que o Papa fez? O Papa convenceu os chineses, fez uma aliança com os chineses, e convenceu os chineses a unir as duas igrejas. Ou seja, o Papa recebeu todos aqueles bispos ateus da China como bispos católicos. O que falta mais para os católicos verem que esse Papa, na verdade, nem católico é. Porque o católico tem o erro de praticar o culto aos mortos, mas dizer que Deus não existe, dizer que a história da cruz é a história do fracasso de Deus, dizer que o ateu também pode ir para o céu, mesmo sem crer em Deus, isso aí nenhum católico fala. Então, esse homem está indo muito além do que até um católico iria. Então, nós estamos diante de uma situação totalmente anormal. Uma igreja católica que faz e fala coisas que jamais um católico falaria. E essa igreja ao mesmo tempo está se aproximando das igrejas, fazendo reuniões de união das religiões e até evangélicos participando. ou seja, estamos vivendo um momento muito estranho da história, né? O comentário prossegue, ainda na página 10. A mesma mulher aparece assentada sobre a besta. O Apocalipse fala de dois sistemas. A besta representa o poder político, ou seja, o sistema político. E a mulher representa o poder religioso. Está vendo? Então, enquanto a revista está querendo dizer que é um sistema só, que a Babilônia é um sistema não, a Babilônia do Apocalipse é um sistema religioso. Ele é uma parte do sistema. Ok? Então, tem que falar do sistema religioso. O comentário prossegue. O Apocalipse afirma que este sistema religioso esteve assentado sobre cinco reinos. Assentava-se sobre o sexto nos dias de João, que era o Império Romano, estará assentada sobre o último reino, que é o reino do anticristo. Então, veja esse texto do Apocalipse. Eu coloquei na revista para nós lermos. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Ele diz, Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis. cinco já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Antes de ler, eu vou explicar para vocês. Então, relendo, olha, aqui há sentido que tem sabedoria. Olha, você tem que entender a simbologia, né? As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está no presente assentada. Ou seja, nos dias de João, essa mulher, essa religião, estava assentada sobre Roma, que é uma cidade caracterizada por sete colinas. Ou seja, a cidade de Roma, presta atenção, ela é uma vítima dessa religião. Os imperadores romanos, todos eles eram enganados. Todo aquele povo era todo enganado por essa religião. Essa religião dizia para eles diversas coisas, como os deuses determinam a vitória, a derrota. Dizia também, olha, se você morrer, eu consigo fazer sacrifícios para tirar sua alma do inferno, porque a noção de inferno estava em todo o mundo, nos gregos, romanos, então tinha aquela ação do sacerdote para purificar a alma mesmo depois que ela morreu. Os católicos vão adotar essa doutrina e vão chamar ela de purgatório. Essa era uma doutrina pagã. Isso não tem a menor dúvida. A igreja católica adotou ela. Por quê? ela faz parte do culto aos mortos. Para você praticar culto aos mortos, você tem que acreditar que eles dependem de alguma ação tua. Então, você fazer um sacrifício por eles, apresentar um presente, alguma coisa aos mortos, isso era o que eles acreditavam. Fazia parte da doutrina que hoje a igreja católica chama de purgatório de culto aos mortos. O comentário prossegue. Então, esses cinco reinos, ok, é que a mulher está assentada. Agora, vamos ver, o versículo 10, ela estava assentada. O sexto era o Império Romano, ela estava assentada. E no versículo 10 diz, e são também sete reis. ou seja, esses sete montes de Roma sobre os quais ela está assentada, significa que ela dura, na sua história, ela se assentará sob sete reis. E ele dá as pistas, olha, cinco já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vou reler aqui explicando pra vocês. Cinco já caíram significa, nos dias que João está sendo revelado, cinco reinos que se passaram, essa religião da Babilônia estava assentada sobre ela. Ok? Sobre esses reinos. E se você for procurar na internet, em geral, é interpretado o que o Antigo Testamento da Bíblia nos conta. O primeiro reino é o Egípcio, o segundo é o Assírio, o terceiro é o Babilônio, o quarto é o reino Medo-Persa, e o quinto é o reino Grego. O sexto é o próprio reino Romano. Ok? E o sétimo, vamos dizer, esse que ainda não veio, que durará um pouco de tempo, é o reino do Anticristo. Ok? Ou seja, essa é a explicação do versículo que você encontra até por muitos intérpretes que ao mesmo tempo querem dizer que essa religião não está hoje implantada na Igreja Católica. Quando você pesquisa os historiadores, todos eles dizem, olha, aquelas divindades romanas, todas elas foram colocadas na Igreja Católica, disfarçadas de nomes da Bíblia, de personagens da Bíblia. Tá bom? O comentário prossegue. A mulher é a religião da Babilônia que havia dominado o mundo antigo, por isso o anjo diz que ela esteve assentada sobre cinco reinos que aparecem no Antigo Testamento, Egípcio, Assírio, Babilônio, Medo Persa e Grego. A mesma religião que praticava o culto aos mortos nesses cinco reinos estava assentada sobre o sexto reino que era o reino romano. A interpretação é clara. O Apocalipse fala de uma religião que enganou o mundo antigo, continua enganando e enganará até o sétimo reino que é o reino do anticristo, que o Apocalipse declara que este reino ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo, ou seja, durará os sete anos da grande tribulação. Os sete anos da grande tribulação é o tempo do reino.